Muito bem, muito bem, olá pessoas, eu sou Paulo Coi, sejam bem-vindos, estamos aqui nos deleitando com esta maravilha de jogo lindo e maravilhoso, Diablo de 1996. Espero que vocês estejam curtindo essa série, tanto quanto eu estou amando jogar essa maravilha. Então não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal, ativar as notificações, me seguir na Twitch, twitch.tv barra Paulo Coi, que é onde a gente grava os vídeos ao vivo. E agora meus queridos, vamos jogar, vamos jogar não, vamos enfrentar o açougueiro, Butcher, Fresh Meat. Já sabemos que provavelmente não vai dar bom, porque, olha aí, Asverb, muito obrigado cara pela raid, sejam todos muito bem-vindos, a galera está vindo aí pelo Asverb. Então, vamos enfrentar o Butcher, o açougueiro, mas nós não temos recursos para derrotar o açougueiro, por quê? Se eu não me engano, ele é imune a magias de fogo, e a única magia que eu tenho é magia de fogo. Vamos dizer assim, essa é a conta. Mas vamos lá, né? A galera quer rir? Meu Deus do céu. Cara, é sério, isso era, na minha época, meu amigo, era assustador. Arrepiava, arrepiava real. Sacou? E o Lucas já puxou ali um sem palavrão. Obrigado, Lucas, você é muito amigo. Ah, carne fresca. Pegou, 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 pegou. Ah! Caralho, na hora que eu apertei a magia de cura, velho. Na hora, na hora, na hora, que eu apertei a magia de cura. Ah, meu Deus. Meu Deus! Não, Coy, não, Coy. Agora sim, Coy. Já era. Eu vou voltar. Eu vou ter que colocar mais coisas de cura. Mais recursos de cura pra mim. E não dá pra... Eu acho que vai dar pra ganhar. Ele tá recebendo dano. Ele tá gritandinho. Uh, uh, uh. Então significa que ele tá recebendo dano. Olha só, eles utilizaram um azulejo diferente aqui. No Diablo 1 e no 2, o açougueiro. O açougueiro não aparece no Diablo 2, não, doido. Quer dizer... Não, não tem o açougueiro no Diablo 2. Não, não tem, não tem. Não tem o açougueiro no Diablo 2. O açougueiro aparece no 2 e no 3. No 2, você enfrenta esse cara aqui no 2. Ele vira um zumbi no 2. E difícil pra cacete de matar, brother. Rapaz, cadê o e-mail pra tirar o presunto da porta da igreja? Pois é, o cara tá aqui, ó, de braço cruzado. O que você te preocupa, meu amigo? É, o cara tá aqui, ó, de braço cruzado. Vamos lá. Vamos lá que vai dar bom agora. O bom é que a gente matando o Butcher, a gente vende a... o cutelo dele e já levanta uma grana boa. Já levanta a grana bem boa. Quando você abrir a porta dele, sai correndo e fecha a sua porta antes dele. Sim! E como é que eu vou matar ele? Pro, beleza. Libertei ele e fecho a porta e ele fica do outro lado. Não, tem que enfrentar o cabra, rapaz. Vamos enfrentar na moralzinha. Se o cenário ajudasse e colocasse uma porta com grades, mas aí também ia ficar fácil demais. Magia atravessa a porta? Aí é bug, não é possível. Não atravessa a porta não, vamos ver aqui. Atravessa não, cara. Atravessa a grade. Essas gradezinhas aqui, ela atravessa. Eu posso chamar o Butcher e vir pra cá, por exemplo, e me trancar aqui. Aí valeria. Mas... É uma estratégia um pouco, um tanto quanto sem muita emoção. Não é o que a gente quer. A gente quer emoção. Deixa eu resgatar aqui esse... Ah, não vou resgatar nada, não. Gostou eu sem palavrão, né? Beleza, viu, Lucas? Ainda tem uns 5 minutos aí. Vai ficar sem palavrão. Vamos salvar o jogo. Pritinho. Então vamos nós. Ele deu interrupt na minha magia. Filho da mãe. Porra, na hora que subiu os itens, eu pensei que ele tinha morrido. Tem potencial. Sentiu um potencial, viu, meus amigos? Ele deu interrupt na minha magia, velho, de... de healing. Ele deu interrupt na minha magia de healing. Desgraçado! Caraca, ele acertou tudo agora, brother. Mas também fiquei no X1, né? Dei molinho, dei molinho. Aí também é complicado. Eu tenho que ter uma linha reta muito boa pra poder enfrentar ele. Esqueci de fugir, esqueci de fugir. Ih, agora fodeu. Meu Deus, eu tô escolhendo os caminhos também. É, essa run aqui já foi, né? Acho que não vai dar. Vem cá, bebê. Ué. Vem cá, bebê. 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 Pensando... Ah não! Pegou! É muito difícil, velho. É muito difícil, cara. Essa cura ful... É, mas eu não tenho grana pra poder comprar da outra, tá ligado? Ah, carne fresca! Não dá pra passar por ele, cara. Esse teleportezinho do jogo é um horror, tá ligado? Ah, carne fresca! Ele não consegue completar, velho! Ele não consegue... Ele interrompe a animação e eu não lanço a magia. Eu não posso ficar no corpo a corpo. É embaçado. É muito difícil, cara. Muito difícil. Usei as magias de... Eu tenho que pegar uma arma de corte. Por que eu tenho que pegar uma arma de corte, o Dragon Price? Se eu não tenho treinamento pra usar a arma de corte. E eu não vou aguentar ficar um minuto na frente do Butcher, tá ligado? Não faz sentido o que você falou, cara. Meu personagem é um mago, tá ligado? A questão é que a criatura é muito forte mesmo. Ele... Ah, o que o Lucas falou faz mais sentido. Ah, esse feito... Essa magia de cura fraca... Isso aqui que é foda, velho. Essa travadinha que ele dá na fuga. É que embaça um pouco, sacou? Não dá pra fugir. Ahn... Cara... A galera chegou agora e não entende a regra do jogo. Não adianta eu ir na bruxa e pegar uma magia de nível 1. E tentar enfrentar ele, entendeu? Não dá, não dá. Vou ter que continuar jogando. Vou ter que fazer o terceiro andar. Melhorar um pouco o meu personagem. E voltar pra enfrentar o Butcher, entendeu? Não dá pra enfrentar ele agora. Eu tenho que pegar, sim... Eu tenho que pegar outras magias. De fato. Mas não dá pra ir na bruxa. Uma magia de... Eu só tenho essa magia. Porque o jogo só me deu essa magia até agora. O ideal pro Butcher é uma magia chamada Holy Bolt. Que é a seta sagrada. Ela é a magia ideal. Que eu não tenho. Nível 3, hein? Vamos lá. Ih, monstro novo. Chatão, inclusive. Sabe o que é que pode me ajudar? Ih, acertei, hein? Sabe o que é que pode... Hum, pronto. Agora já mudou um pouco. Agora já mudou um pouco o espectro. Veio um staff de inferno. Com 25 shards. Aí já mudou um pouco a conversa. Vamos lá. É uma magia diferente. Só que ela é uma magia de corpo a corpo. Darita 교pe não vai sair algum sizing. Vamos lá! Como é? Eu pensei que eu ia conseguir, velho. Eu pensei que eu ia conseguir. Meu Deus! Caraca, tem hora que ele acerta e fica... O corte, velho, é... Eu tenho quantas... São 35 magias. Eu não vou conseguir. 35, cara. Vamos lá. O problema... O problema é que... É ele interromper a minha animação. Ele é imune... Tinha que ele era imune a alguma coisa. Não, ele tá tomando dano, velho. Ah... Fresh meat. Ele tem resistência... Alguma resistência à magia. Ah... Fresh meat. Ah... Fresh meat. Ah... Ele tem alguma resistência à magia. Ele bate muito rápido, velho. É... Ele não tem nenhum... É, exato. Ele não tem nenhuma imunidade. Ah... O que é? 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 É muito triste, velho. Você tentar andar e ele... Puxa você de volta o tempo todo, cara. Nossa, é muito chato. Ah... Fresh meat. Nossa, tomei todas as poções aqui agora. Coitado desse velho. Tá parecendo o Doutor Estranho, tá ligado? No filme. Hum... 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 Não dá, velho. Não dá. O problema do caminhar... O problema todo aqui é o movimento. O movimento é complicado. Vou tentar passar por ele. Cara, o cenário é muito escroto, velho. Não dá, não dá. Se eu for pros lados, eu fico preso. Vamos ver aqui, vamos ver aqui, vamos ver aqui. Vamos ver se dá certo. Nossa, tomei duas poções agora. Puta que pariu, velho. Caraca, to dando muito dano nele, velho. Daqui a pouco acaba a magia, hein? E minha vida também. Eita, pega. Acabou a magia. Boa, Lucas. Boa, Lucas. Gostadinha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Meu amigo! Tchau, tchau. Fodeu. Pera aí, fodeu não. Vamos pensar. Eu tenho que entrar numa escada. Escada ali. Tchau, tchau. A pergunta é a seguinte. Eu salvo o jogo? Ou não? Porque assim, é uma estratégia boa. É uma estratégia boa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Porra, é muita cagada, velho. É muita cagada. Parecia um monstro elite, velho. Cara, é muita cagada. Parecia um monstro elite do lado de onde eu tô, velho. Nossa, mano. Foi muita. Vamos lá. Acho que vai dar bom. A estratégia de Lucas aí parece que vai dar certo. Ou não, né? É que não, cagada mulher de Deus. Ou não... Porra, eu... forte um monstro enorme.. Cara, a magia sempre acerta O inferno Tá vendo? Ele sempre toma dano Cudeu Porra Eita, errei É, eu não salvei não Cudeu 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 O problema é que a gente não faz ideia de quanto dano a gente tá causando nele Cudeu 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 Um Opa, escada... Tomei. Olha aí, escada para o nível 4. Que beleza, meus. Lembrando, são 16 andares, hein? O cara, eu tenho uma raiva desses zumbis, velho. Eu jogo Diablo 2 e lá você pode usar qualquer arma se tiver a habilidade certa. Oi! Não entendi muito bem o que você quis dizer, não. Mas isso aqui no Diablo 1 também é a mesma coisa. Se você tem o pré-requisito da habilidade, você pode usar a arma. O legal do Diablo 2, na verdade, é que nele você pode... Olha o Holy Bolt. O legal do Diablo 2 é que você pode montar qualquer build com qualquer classe. Eu posso fazer um mago utilizando um guerreiro, sacou? Portal. Portal. Healing. Identificar. Identificar. Portal. Healing. Ele vai pegar mais um livro agora. Alta durabilidade. Firewall. E o Holy Bolt. Vamos tentar com o Holy Bolt? Não. O Holy Bolt vai causar muito pouco dano. Nossa senhora! Não, cara. O Holy Bolt causa muito dano. O Holy Bolt, ele consome três pontos a mais de mana. Olha o Firewall. Não, peraí, peraí, peraí. Vamos lá. Vamos organizar direito isso aqui. Isso aqui não é bagunça não, irmão. Vamos fazer com carinho. Vamos fazer com carinho. Salvar o jogo sempre que pegar livro. Vamos lá. Vamos organizar direito aqui o rolê. A gente tem acesso a algumas coisas bacanas agora. Uma delas é o portal. A gente pode utilizar o portal a nosso favor. E a gente pode utilizar o dinheiro também. Então vamos lá. Vamos voltar a nossa estratégia. Vai mudar um pouco aqui o nosso esquema. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A magia de inferno eu não vou usar não. Vou vender esse cajado. Vou vender esse cajado. Vou vender a marreta. Vamos tentar fazer outra coisa com dinheiro. Deixa o Butcher na porta e coloca um Firewall para dar muito dano. Existe essa possibilidade. É uma das possibilidades, Lucas. É uma das possibilidades. E aí depois, Holy Bolt. Holy Bolt. Pra caramba. A gente não está com muita grana não, hein. Eu sento uma alma em busca de respostas. Não vale a pena vender. Staff do inferno. Nossa, não vale nem a pena vender também porque o preço dele não compensa. Livros. Não tem livro hoje. Vamos lá. Então, qual é a estratégia agora? Firewall. Travar o Butcher na parede. Levantar um Firewall. E... E... Rolly Bolt. Rolly Bolt. Rolly Bolt. Até o Satanás... Cair. Talvez dê certo. Talvez não. Eu vou correr o risco de tomar muito Interrupt. Que é o que provavelmente vai acontecer. O que provavelmente vai acontecer? de fazer, meu amigo? Tô com aquela sensação, meus amigos, de que não vai compensar. Não vai compensar A gente vai fazer todo um esforço Pra poder conseguir Derrubar o cara e não vai compensar Mas vamos lá, vai que dá certo Deixa eu só ver aqui Ai ai, vamos lá